E aí galera, vou fazer pra vocês aqui a demonstração de mais um Clown Mod bacana Feito aí por Kevin Prestes Que é o radar da polícia, estilo GTA V Bacana, eu vou atirar aqui na polícia pra vocês verem como é que fica o radar Aí começa a piscar Muito bacana Esse radar piscando aí, agora vocês vão ter Pra indicar aí a polícia Esse HUD meu cinza, que é estilo GTA V Porque o HUD do GTA é cinza, não é preto, né Como vocês estão acostumados a ver aí Quem quiser esse meu HUD eu vou deixar na descrição aí do vídeo Também Vocês poderem tá baixando Porque dentro desse Clown Mod vai ter para os dois Pro HUD preto e pro HUD cinza Que é esse meu aqui que tá piscando Só vocês escolherem lá, o Black ou o Grey Beleza? Então galera Esse aqui fica com um HUD bacana aí Então, fui! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?